Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui com mais uma sessãozinha, mais uma gameplay. Agora continuando a nossa série de PvE, zerando toda a parte do PvE do Warcraft Mobile, que é o Warcraft Rumble. Já zeramos tudo isso até o momento e agora tem mais uma parte, mais cinco missões agora no Vale Gris. Então, se você está pensando em ver como é que está o jogo, seja bem-vindo e bora que bora. Mais cinco missõezinhas aí e vão ter alguns desbloqueios bem interessantes no meio do caminho. E a gente pode testar também, né? Eu acho que aqui desbloqueia as masmorras, as dungeons, a partir dos trinta emblemas. Eu estou chegando perto lá. Tá, qual que vai ser a pegada aqui, mano? Bombardeia inimigos com pedregulhos. Tá. Parece ser um mapa um pouquinho mais simples, né? Difícil vai ser quebrar o high ground, porque esses headhunters vão estar defendendo o high ground. E eu não posso passar por baixo aqui, né? Ali por baixo, porque eu acho que eles vão me atacar. Então, acho que o importante é primeiro quebrar o high ground. Ah, não, eles estão vindo. Ah, se eles estão vindo, facilita meu trabalho, né, meu amigo? Aí, facilita um pouquinho o meu trabalho. Ah, essa torre defende? Aí. Mime, né, meu amiguinho? Uh, que blizzard! Que blizzard bonitinha foi essa, velho. Vou te falar, essa blizzard aqui foi linda. Nossa, velho, que delicinha, cara. Que delicinha. Pega nos dois? Nossa, pega nos dois lados. Em cima e embaixo, velho. Poderoso, hein? Ah, foi em cima, não foi embaixo. Vamos dar uma economizada no gold. Não quero gastar, não quero segurar. Bora! Oh, rapaziada. Vou perder essa torre. Não, ufa. Perder essa torre é zica, hein. Já se recuperando. Não, euห... E aí. Ah, de volta, cara. Eu domino um lado e perco o outro, velho. Vamos fazer o push supremo agora, rapazes. Temos 30 segundos para fazer o push das galáxias. Temos 30 segundos para recuperar as torres no meio. E os gráficos e mecânicas básicos desse jogo é igual ao Clash Royale, não é brincadeira. Mas quando eles tinham falado que seria um Warcraft Mobile, eu já imaginei que seria nessa mesma pegada. O Command Cunker fez um jogo que segue essa mesma estrutura. Dominar território e ficar invocando monstrinhos exércitos pelo mapa. Seguiu a mesma ideia que o Command Cunker já tinha feito alguns anos atrás. Então, vamos lá. Variante. Variante e submergirá quando atingir a metade da vida e contra-atacará você. Um elemental ali. Cara, a variedade estratégica está sendo um ponto muito importante aqui, cara. Missões têm mecânicas diferentes, têm pontos estratégicas diferentes para você dominar. Isso está sendo muito legal que... O diferencial que, por exemplo, o Clash Royale não tem, né? Esse mapa grande que você tem que ficar dominando. Pontos importantes. Por exemplo, aqui o importante acho que é dominar o centro, né? Ou dominar os lados para que você consiga ganhar recursos. O centro você tem rota rápida pelo chefe. E pelos lados você tem rotas mais demoradas, mas você evita ataques também, né? Se você vier por essa torre ou por essa, domina essas torres. Você pode fazer pushes mais longos pelo lado e evitar com que ele invoque nessas torres aqui também. Eu acho que eu vou primeiro pelo lado. Vamos ver. Nossa, que pedregada, velho. Nossa, não dá para deixar ele batendo, não, velho. Olha essa pedrada, meu amigo! Morri! Ou não, né? Caraca, meu irmão! O chefe está quase morrendo também, né? Foi quase, foi! Dessa foi e foi... Fomos para o arrasto, velho. Mano, não dá para deixar o pedregulho ir reto, não, velho. Mas dominar o lado esquerdo já é uma boa, velho. Já é uma boa. Eu não lembro com o que eu fiz o push que já tomou conta de uma só vez. Foi o Headhunter Jaina? Foi o Headhunter Jaina? Foi o Headhunter Jaina, ok. ó ele tem que ele tem que batalhar contra o exército não dá pra deixar ele bater na base não Encaixa o push aí velho, ó bora, dominando no centro, o lado acho que com isso daqui já dá pra fazer o push final já tá, bora, vamos ver tá, bora, 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 bora tá toa E aí Hora pra fechar, velho Ah, ele se submerge Verdade Ok, ok, ok Perdi o centro Dá pra recuperar? Errou, hein? Errou, hein? Errou, hein? Tá Essa mecânica É, isso daqui Isso aqui foi de base, guys Vamos reiniciar Essa aí, né? GG Quando o WoW volta a ter alguma promoção Provavelmente As próximas promoções da Blizzard Vão ser no... Na Black Friday Ou Na BlizzCon A BlizzCon vai ser daqui Um mês, né? E daí é bom? Esse game é divertido pra caramba, velho Oi, tu brega Eu tô curtindo pra caramba, fio boys Eu tô... Eu não tô no PvP ainda, né? Eu tô no PvE Então o Rush que deu certo O ataque que deu certo antes Tinha sido Jaina e Red Hunter Que isso? O cara já invocou o Golem na minha fuça, velho Nossa senhora, velho O que foi esse Golem, velho? Caraca, velho Do nada brotou um Golem na minha base, velho Do nada Se eu jogou ele ali atrás, mano What the hell, cara? O que foi isso? Ah, não. Ah, droga, esse posicionamento não estava bom. Ah, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, estou sem gold. O gole vai arrebentar a minha base. Ferrou. Aqui acabou, guys. Aqui acabou. Mano, ele começou diferente, velho. Ele começou diferente das outras vezes. Eu não acho que é RNG, ele está começando... A única coisa que ele começou diferente foi lançando um golem atrás da minha base, mano. Que eu não sei como que aquele golem chegou lá. Eu não lembro como é que eu fiz o push para levar a torre do lado esquerdo. Foi Batrider e Jaina? Foi Batrider e Jaina. Ele não está mais acertando aqui o push, velho. Eu vou esperar. Como ele vai lançar pelo meio... Eu vou segurar o push do meio. Depois eu faço... Depois eu faço. Agora dá melhor. Agora dá melhor. Pronto. Agora eu controlo o meio. Agora eu controlo o lado esquerdo. Cara, é importante dominar os três lados. Porque como eles se separam em três, é bom ter as duas torres, velho. Então eu acho que eu vou dominar a torre do lado esquerdo também. Pronto, eu tenho agora todas as torres. E eu consigo segurar quando ele explitar, né? Vou conseguir segurar quando ele explitar. E aí Tchau. Tchau. Pronto. É, tinha que segurar as duas torres pra aguentar, né, quando eles se separam. Se não, já era. O Pato ganhou ontem. Eu não quero dar spoiler. Muito obrigado pelo follow. Todo mundo que estiver acompanhando aí, seja bem-vindo. Eu faço lives e vídeos sobre Warcraft 3, né, e Warcraft Rumble faz sentido pro meu público, porque justamente é um jogo de estratégia envolvendo Warcraft. O pessoal pode se interessar, né, velho. Pra quebrar galhos agora. Galhos, ramos, ossos, pescoços. É tudo igual... Pescoços, né? Pescoços. Tô lá. É, rapaziada. Quero desbloquear agora as dungeons. Enquanto eu tô zerando tudo em live... Quanto mais eu abrir, melhor é pra quando for jogar off, pra farmar, né? O que que ele faz? Chama Feras do Brejo das Águas do Lago Íris. Ele deve chamar alguma coisa aqui, nesses lagos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. будет. Tchau, tchau, tchau. Não, não deixa. Ah, velho, vai minerar. Não deixa minerar. Safado. Safado demais, mano. Ai, muito... Joguei muito mal essa aqui, velho. Não consigo invocar lá pra frente. Não, não mata! Não, não mata! Não estou conseguindo explorar quase nada. Não, não. E aí acabou velho eu não consegui dominar nenhuma nenhuma nada de nada de Gold durante durante a a missão inteira passando raiva não mano e essa aqui foi frustrante porque tudo eu usei errado e o Batrider é bem importante nessa missão porque as missões os monstros que saem do lago não ataca o antiaéreo né Ah vamos lá E aí e quando eu vou começar fazendo Ah não sabia que aquela unidade atacava aéreo eu joguei muito para frente e agora preciso dominar aqui e aí a e 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 Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Ah, agora acho que encaixa. Agora encaixa, vamos lá. Agora encaixa. Dominar o ponto ali da esquerda me ajudou bastante. Viu como pegar um pouquinho mais de gold já permite jogar um pouquinho melhor? E principalmente dominar ali para você já mandar para o boss ajuda muito. Realmente foi agora, hein? Acho que falta mais uma para liberar as dungeons. Só falta duas. Até com 30. Agora a gente vai enfrentar Maiev. Sonho molhado de muito player de Warcraft 3 aí. Tá, agora a gente pode desbloquear mais uma unidade. Minerador ferro negro. Acho que ele é um minerador normal. mas ele também é uma boa unidade de ataque. Você pode invocar ele onde você quiser? Você pode invocar ele aonde você quiser. Eu vou invocar ele como pegar o outro. Interessante. Faz o gol. narrar eu junto tem campeonato ah, ele devora tá bom interessante faz as armitas eu gostei do minerador mesmo liberamos o nível da coleção 3 então a XP de missão aumentou tomo de missão aumentou e bônus de mini além de um goldzinho extra legal mas ainda tem mais um desbloqueio que são as masmorras mas eu vou jogar a Barcage 3 daqui a pouco eu quero só terminar essa parte aqui pra liberar as dungeons vamos pra Maeve todas as tropas de Maeve tem furtividade que coisinha chata de lidar eu vou vencer contra a furtividade você está no meu caminho tá todas as tropas tem furtividade vai ser dificinho vale você está no meu caminho atrames Tchau, tchau. 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 Camina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh! NONONONONONONONONONONONONONONO O confuso de teseản deattraction meu! Vai! Pócumonary! Você está na dranha! Caralho, deram a cabeçada. Ai, velho. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Agora foi. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Aí, rapaziada. Rapaziada. A primeira Naga do Warcraft Mobile apareceu. Na real, Murloczinho vale, né? Mas o cara quer saber de Naga mesmo. Vamos pro chefão agora. As defesas de Astronair foram fortalecidas pelas patrulhas da caçadora. E aí, velho. Isso é difícil. Vamos lá. Eu tô com Huntress, meu amigo do céu, mano. Já não sou o maior fã de Huntress. Vai me trazer Huntress pra eu neutralizar, velho. O meu counter supremo é esse boneco agora. O meu counter supremo é esse boneco agora. O meu counter supremo é esse boneco agora. Cara, real eu não sei o que fazer contra Huntress, velho. Olha isso, ó. Eu vou deixar me matar, velho. Porque me mata aí, velho. Olha esse boneco. O cara, esse boneco já tá aqui ali no chão. Ricocheteia no ar. Ele ataca no ar. Que boneco é esse? Essa tal de Huntress, cara. Que bicho é esse, rapaziada? Ah, não. Era pra atacar os de trás antes. Co-cho-teira! É. De volta a Hunt vindo de lá. Olha, tá surgindo mais. Já tava pronta, eu nem vi ela morrendo, velho. A única coisa que eu tava pronta era pra responder a unidade mais roubada do jogo. Caraca. Mano, nada contra ela, cara. Mano, eu tô pensando se... Tipo, o counter dela deve ser ou feitiço, mas mesmo assim ela tanca muito dano, ou unidade corpo a corpo, solo, com muito HP. Daí ela vai ter dificuldade de levar rápido essa unidade. Mano do céu, velho. Que Huntress é essa, velho? Não é à toa que o pessoal do Warcraft 3 reclama de elfos, velho. Olha aí, ó. A Blizzard bufou os elfos. Bufaram os elfos no Warcraft Rumble, velho. Foguinho? Batrider? Ela ataca no ar! Ricocheteando! Polymorph! Ele que explode? Talvez, mas o fogo que explode é seis de gold. Muita coisa, velho. A carinha da ovelha, cara. Olha essa carinha da ovelha. Olha a carinha da ovelha. Seis segundos de duração, esse Polymorph. Fultman! Acho que nem Fultman consegue aguentar muito o Huntress, cara. Porque eles são em grande número. Ah, não, não, não. É. É que naquela situação eram três Huntress. Então eu acho muito forte três Huntress juntas. Mas talvez um esquadrão de Fultman consiga lidar. Eu tô pensando que... Um esquadrão de Fultman pode ser uma boa. Contra a Huntress. Se for de uma em uma, você invoca quanto? É cinco de mana? Cinco de mana, cinco de gold contra as Huntress por lá. E a Xamã de volta. Cara, eu vou de Fultman. Eu tenho pouca unidade de Tunker. Você desbloqueou espaços de exército para seus líderes. Então vamos ver. O que são os espaços de exércitos? Dão níveis bônus às minis com atributo correspondente. Líderes podem aprimorar seus espaços de exército ao conquistar masmorras. Agora a gente pode ir para uma masmorra? São desafios de três mapas com relíquias especiais para impulsionar seu exército. São desafios de exército. Parece legal, vale. As dungeons não são PVP. Tá? Acho que não. Vou fazer solo. Que são solo Mas ó Horda mais um de nível Uma coisa que eu percebi agora Olhando por aqui Se você coloca unidades Posso trocar? Que são da aliança Relacionados Aliança mais um de nível Eu posso trocar Essa aqui é a aliança Deixa eu ver se ela ganha Olha aí Você ganha mais um de nível Pra você colocar Magias que são da aliança No espaço ali de cima Que são da aliança Então vou trocar aqui Essa aqui não é a aliança? Ah não Aqui é feitiço Trocar Deixa eu trocar aqui Deixa eu ver Aí ó Espaço de feitiço Ganha um de nível Espaço da aliança Também ganha um de nível Se você trocar para as outras Então Por exemplo aqui Eu tenho Esquadrão Eu não tenho nenhum esquadrão Você é esquadrão? Ó Um esquadrão Curiosamente Curiosamente Eu posso colocar Futman Com o Guromashi Que é da aliança E ele vai ganhar bônus Porque ele é esquadrão Isso é uma mecânica Muito legal Muito legal mesmo Então eu vou trocar aqui Vou tirar o grifo Colocar O Batrider Ou a Batrider Então vai ter bônus de nível Porque Estão nos espaços Correspondentes aqui Cara Isso é uma mecânica legal Eu não sei se você pode conquistar mais Espaços Fazendo as dungeons Mas parece ser uma mecânica Bem legal Então por exemplo A Jaina é uma maga Que Se você colocar Caramba Volta aí Volta aí Se você coloca feitiço Você ganha mais nível E dois da aliança Porque ela é da aliança Então todo chefe Vai ter Dois bônus Para cartas Ou unidades Que são E bugou geral A Jaina está com o Gromach Ali Que romance Mas acho que vocês entenderam Se você coloca aqui Unidades que é Rocha Negra Vai ganhar bônus E ele tem bônus Para unidade aérea Porque ele é uma unidade aérea Legal Gostei ainda mais Você pode fazer combinações Aproveitando as características Do teu Herói Legal Desbloquei Mais uma paradinha Por aqui Eu não sei se eu vou Terminar Se eu faço Essa dungeon Ainda hoje Porque são Três mapas Pelo que eu vi Né Mas parece ser bem legal Cara Esse sistema aí Rapaziada Eu criei um clã Chamado Warcrash 4 Quando eu lançar o jogo Eu vou divulgar Esse clã também Warcrash 4 O sonho continua Vamos ver se vai ter Bastante gente Aí no lançamento Que vai entrar No Warcrash 4 Eu posso desbloquear Um novo líder Por 320 moedinhas? Quero Quero todos os líderes Aí Eu nem sei o que ele faz Só comprei Liberei aí Só pela vontade Mesmo Rapaziada Que estiver acompanhando Pelo YouTube Muito obrigado Pela sua presença Manda aí nos comentários O que vocês estão interessados O que vocês estão interessados De acompanhar Por aqui E Deixa aí Aquele likezão E se inscreve no canal Porque vai ter muito Conteúdo De Warcrash Rumble Porque esse jogo Está sendo bem legal Estou realmente Muito Surpreso E estou Muito Viciado Talvez de jogar ele Porque ele está bem divertido Rapaziada Eu acho Que vale a pena Vocês baixarem Quando eu lançar No dia 3 de novembro Tá bom? Para vocês experimentarem Que Não vai Não vai Não vai custar muito De graça Não vai custar Nada Além do seu tempo Então Conforme Tivemos A gente vai ter Mais Mais jogatina Vai ter muito mais Gameplay Mas Essas impressões Aqui que eu estou tendo Estão sendo muito positivas Rapaziada Vejo vocês no próximo vídeo Tchau